E aí, potranca, chega aí, vou te dar uma ideia, chega aí, se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir, desce o corpo até o chão, com a mão no pé, meus popozão, de lá pra cá, daqui pra lá, tá que dança louca assim, ó, joga o mão pro alto, joga, joga, joga o mão pro alto, joga, joga, joga o mão pro alto, joga, joga, e se você também, então bota a mão no ombro, vai e volta, bota a mão no ombro, vai e volta, sensação, já é sensação, Baby, yeah, geral jogando a mão, já é sensação, já é sensação, geral jogando a mão, Oh, 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 oh Desce o corpo até o chão Com a mão no pé, mais popozão De lá pra cá, daqui pra lá Ai que dança logo assim Joga o mão pro alto, joga, joga Joga o mão pro alto, joga, joga Joga o mão pro alto, joga, joga Se você também, também Bota a mão no ombro, vai e volta Bota a mão no ombro, vai e volta É sensação, já é sensação Baby, yeah Geral jogando a mão Já é sensação Já é sensação Geral jogando a mão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só os amigos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só os amigos E portanto, chega aí Te dá uma ideia, chega aí Se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá Pra saco de Desce o corpo até o chão Com a mão no pé, mais popozão De lá pra cá, daqui pra lá Ai que dança logo assim Joga o mão pro alto, joga, joga Joga o mão pro alto, joga, joga Joga o mão pro alto, joga, joga Se você também Bota a mão no ombro, vai e volta Bota a mão no ombro, vai e volta É sensação Já é sensação Baby, yeah Geral jogando a mão Geral jogando a mão Geral jogando a mão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só os amigos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só os amigos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Só os amigos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Só os amigos Ó Transcrição e Legendas Pedro Negri